Ei, você aí, saia desse canto Procure os encantos que a vida tem pra lhe oferecer Saia dessa fossa, que a beleza é nossa A felicidade já vem vindo, venha receber Abra o seu coração, deixe o amor entrar Quero sorriso largo e olhos brilhando Vem pra cá, abra a janela Olha que dia lindo, mas se a chuva chegar Logo vai passar, veja as flores se abrindo Pra que desistir, se o melhor está por vir Não desista dos sonhos, corre pro abraço Estou aqui Pra que desistir, se o melhor está por vir Não desista dos sonhos, corre pro abraço Não desista dos sonhos, corre pro abraço Espere as conquistas que virão amanhã Espere as conquistas que virão amanhã Vem depressa, tô lhe esperando Pra contemplar o mundo das manhãs Pra que desistir, se o melhor está por vir Não desista dos sonhos, corre pro abraço Estou aqui Pra que desistir, se o melhor está por vir Não desista dos sonhos, corre pro abraço 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 Não desista dos sonhos, corre pro abraço